Salve, salve, internauta da ITOP News. Veja quem partiu. Pois é, minha gente amiga, infelizmente, mais uma notícia triste. Estou noticiando o falecimento do ator e diretor de teatro, Reinaldo de Oliveira. Faleceu no Recife aos 91 aninhos. O médico, ator e diretor de teatro, Reinaldo de Oliveira, morreu aos 91 anos no Recife na manhã deste sábado, dia 9, por volta das 8 horas. O velório teve início às 15 horas e o enterro acontece a partir das 18 horas no cemitério Morada da Paz, localizado em Paulista, no Grande Recife. Reinaldo da Rosa Borges de Oliveira morreu de causas naturais, deixando quatro filhinhos e sete netinhos. Segundo a família, ele estava tomando o café da manhã com o cuidador, quando sofreu uma parada cardíaca. Ainda de acordo com parentes, os médicos tentaram reanimá-lo por meia hora, mas ele não resistiu, minha gente amiga. Reinaldo de Oliveira tinha duas paixões, o teatro e a medicina. Filho da atriz Diná de Oliveira e de Valdemar de Oliveira, fundador do teatro de Amadores, de Pernambuco, um dos grupos teatrais mais importantes do Brasil e o mais antigo em atividade no país. Ele estreou nos palcos, ainda criança, aos 10 aninhos. Durante 42 anos, Reinaldo foi o diretor-geral do TAP. Em 2020, passou a ser presidente de honra do grupo teatral. Com relação à paixão pela medicina, ele se formou pela Universidade de Pernambuco e exerceu a profissão de cirurgião geral. Apaixonado pela cultura pernambucana, Reinaldo compôs frevos, maracatus e ganhou prêmios em festivais. Também escreveu vários livros, minha gente amiga, como a biografia Reinaldo de Oliveira, do bisturi ao palco, de 2018. E fez parte também da Sociedade dos Médicos Escritores de Pernambuco. Além disso, ocupou a cadeira de número 24 da Academia Pernambucana de Letras. A última atuação de Reinaldo nos palcos... Vocês jovens que procuram hoje fazer teatro, façam-no, mas façam-no com a grandeza interior que vocês possuem. Só através da transmissão daquilo que vocês sentem, é que vocês podem realmente se considerar um grande ator. E a gente... E a gente...